ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Elevação do Amazonas à categoria de província é festejado com desfile naval e a tradicional apresentação das escolas no sambódromo. Domingo das 10 às 18 horas estará aberta ao povo para poder mostrar os nossos navios. Hoje também é comemorado o Dia da Amazônia, data criada para concitizar os brasileiros sobre a importância da região que abriga a maior floresta tropical do mundo. A minha mãe dizia que não tinha lugar melhor para se viver. Bandidos divulgam vídeo fazendo apologia de facção criminosa, FDN, supostamente em bairro da Zona Sul. FDN! 25ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas reúne centenas de pessoas no distrito de Cacau Pereira. E começou hoje mais uma edição do Festival Passo a Passo no Centro Histórico de Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e este é o Jornal em Tempo, que começa agora. Olá, boa noite. Hoje, 5 de setembro, é o Dia da Amazônia, data pouco conhecida aqui no nosso estado, mas que foi criada para levar conscientização às pessoas sobre a importância desta região. Da floresta saem os remédios da medicina popular, ervas que saram tudo, óleo de poraquê com propriedade analgésica, sem falar do famoso pó de Guaraná para aumentar o desejo sexual. Qual a origem de toda essa cultura? Vem tudo de um estado apenas? Para desvendar esse mistério, a gente veio até aqui ao mercado Adolfo Lisboa, no centro de Manaus, para saber o que a população sabe, né, sobre Amazônia e Amazonas. Será que sabem diferenciar? Pelo menos boa parte das pessoas que eu perguntei já acertaram, né, que o Amazonas é onde fica Manaus, o maior estado da região norte. Mas e a Amazônia? A região se estende por nove estados brasileiros e mais oito países da América Latina. A floresta já foi chamada de pulmão do mundo, mas na verdade ela é o ar-condicionado, pois retira da atmosfera o CO2 responsável pelo aquecimento global. Sinto assim, orgulhosa, entendeu? Muito feliz porque nós não somos só o pulmão do Brasil, nós somos o pulmão do mundo. Lúcio é peruano e conhece bem o papel da Amazônia para o mundo. Ali, latino-americanos que se sentem, que vivem aqui na Amazônia, o mais básico seria sentir aquele amor, sabendo que é um pulmão maravilhoso de vida, a Amazônia, e que a preservação vai dar para nós, para nossos filhos, nossos netos. Numa das barracas do mercado encontramos Dona Amazônia, isso mesmo, a Amazônia. E tem uma explicação interessante para esse nome. A minha mãe dizia que não tinha lugar melhor para se viver do que aqui. Primeiro, porque não tinha terremoto. Segundo, maremoto. Terceiro, é que só tinha água doce. Então, onde você quisesse beber água, tinha água para se beber. Então, não tinha lugar melhor do que aqui. A descendente de japoneses carrega a Amazônia no nome e na profissão. Ela vende produtos artesanais da floresta. Isso ao lado de Raimundo. Um amor que demorou 25 anos para germinar e que promete ser eterno. É, foi conquistada há anos, devagarinho, com conversa. Primeiro eu virei amigo das irmãs, depois do pai, depois da mãe, depois que veio ela. Aí foi devagarzinho. Foi devagarinho, isso durou 25 anos. E hoje o negócio está rendendo. Graças a Deus, isso aqui é por aí da vida. Estão felizes e juntos? Com certeza. É, o amor da floresta em forma de gente está garantido. Já o nosso amor pela floresta precisa ser demonstrado de forma mais intensa. Preservar o meio ambiente, impedir as queimadas. Lutar para manter viva a biodiversidade da maior floresta do planeta. A gente tem que ter conscientização em preservar a nossa Amazônia, né? Porque a gente, se a gente aqui do norte não preservar a nossa Amazônia, o povo lá de fora quer vir preservar. Verdade, tem que ter conscientização. Olha, a Marinha realizou o desfile naval na Praia da Ponta Negra em comemoração à elevação do Amazonas à categoria de província. Teve gente que foi à Praia da Ponta Negra logo pela manhã e não sabia do desfile. Foi o caso da Maria Júlia, de quatro anos, que ficou encantada com os navios da Marinha. Maria Júlia, fala para o tio qual foi o navio que você mais gostou? O primeiro. Mais bonito? Uhum. Gostou do desfile então, né? Uhum. Foi, foi. Na verdade, nós estávamos de passagem, né? Ela acabou percebendo aqui, nós paramos para ver. Muito bonito mesmo, né? Cinco navios-patrulhas passaram em frente à praia, chamando a atenção dos banhistas. Em seguida, retornaram ao centro com destino ao porto. O primeiro navio a atracar foi o P-32, fabricado no Rio de Janeiro em 1974. Em comemoração à independência dos três países, a comissão entre o Brasil, o Peru e a Colômbia, que tem a missão de realizar adestramentos navais conjuntos em ambientes ribeirinho, bem como incrementar o laço de amizade entre os três países. As atividades da Marinha, alusivas à Semana da Pátria, se encerram no domingo, novamente com a mobilização do público. Três navios estarão atracados aqui no Porto de Rodem, e domingo, das 10 às 18 horas, estará aberto ao público para poder mostrar os nossos navios, tanto o Brasil, do Peru e da Colômbia. A programação continua, claro, com o desfile cívico das escolas públicas no Sambódromo. Juliano Couto tem mais informações ao vivo. Boa noite, Juliano, como é que está o evento por aí? Olá, Gabi, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo nesse momento. A nossa equipe de reportagem, Gabi, está bem pertinho aqui de onde as escolas estão passando, na Passarela do Sambódromo. A escola que abriu o desfile foi o Instituto de Educação do Amazonas, lá no centro, na rua Ramos Ferreira. Agora a gente está tendo aqui o desfile das escolas militares. Todas as escolas militares de Manaus agora fazem o seu desfile nesse momento. Mas por aqui também já passaram as escolas com os alunos especiais. Mais de 100 escolas passando aqui pela Passarela do Sambódromo. A informação que a gente tem, de acordo com a organização, são cerca de 15 mil alunos. Até agora já passaram cerca de 9 mil alunos. Mas no total, 15 mil irão passar aqui pela Passarela do Sambódromo. E o público, de acordo com a Polícia Militar, nesse momento, é de 18 mil pessoas acompanhando o desfile de 5 de setembro, que eleva o Amazonas à categoria de província. É claro que o desfile também está sendo acompanhado pelo governador do estado, por representantes da Seduc e demais autoridades aqui do Amazonas. A gente já conversou com o público, com as pessoas que estão prestigiando o evento. Os detalhes, a reportagem completa, a gente vai acompanhar amanhã, no 6 Horas Notícias. Mas olha só, Gabi, hoje cedo, representantes de 169 países também homenagearam o dia da independência do Amazonas, em um encontro com o governador, o Wilson Lima. Vamos acompanhar na reportagem. Estamos trabalhando para que essa independência continue, que o Brasil, que o Amazonas, continue com a sua soberania e reunir aqui, receber os consos de países que se fazem representados aqui no Amazonas. É muito simbólico nesse momento, porque faz parte desse nosso processo de construção com esses países vizinhos, países que ajudaram e ajudam a construir essa nossa questão cultural, nos ajudam nesse processo econômico, como é o caso das empresas que estão instaladas no Distrito Industrial. Nos ajuda também nesse fortalecimento em defesa da Amazônia, como é o caso, por exemplo, da Alemanha. O consumidor precisa ficar cada vez mais atento na hora de realizar pagamentos em casas lotéricas. Um homem foi vítima de um golpe em Manaus. A maior desconfiança de quem paga as contas em uma loteria não são as falhas do sistema. Com certeza, onde você estiver, muito atento, às vezes você ainda cai na cilada. É importante, porque muitas vezes não pode ser nem a atendente, pode ser até os administradores. A Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor registra muitos casos de pessoas enganadas em casas lotéricas. Essa mulher, que não quer se identificar, conta que o marido foi enganado em uma loteria. Chegou a pagar a conta, mas segundo ela, a atendente não deu baixa no sistema. Só que deram o comprovante, né? O comprovante deram para ele, mas depois chegou a cobrança dizendo que ele não tinha pago e sim que ele já tinha. Nós andamos quase dois meses atrás de resolver, né? E ninguém conseguiu resolver nada. Como o pagamento não constava no sistema, o marido recebia constantemente cobranças da empresa. Segundo o secretário do PROCON Manaus, essa é uma reclamação constante. E o que dificulta é que o consumidor não guarda o comprovante de pagamento. Muitos registros e infelizmente são muitos casos que o consumidor, por exemplo, alega que fez o pagamento. A gente acredita que ele fez, mas muitas vezes ele não guardou ou ele perdeu o comprovante de pagamento. Em nota, a Caixa Econômica Federal disse que trabalha firme com a polícia em casos de crimes envolvendo os funcionários e instaura processos administrativos e disciplinares para apuração dos casos. Quem já passou por algum tipo de golpe deve registrar boletim de ocorrência na Delegacia do Consumidor, que fica localizada na rua Lima Bacuri, no centro da cidade. A seguir, a Amazonas registra mais de 1.200 casos de roubo de veículos até o fim de agosto. São cinco casos a cada dia. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto